Qual que foi a primeira rede social que apareceu no mundo? Ah, é interessante a pergunta. Eu nem lembrava mais dela. Inclusive, quem mandou essa pergunta foi o Raul V.S.B. Adriano, boa noite. Me diz aí, qual foi a primeira rede social do mundo? Cara, a primeira rede social do mundo foi lançada em 1997. Como eu sempre falo, muita gente que me assiste aqui nem tinha nascido ainda. Eu já tinha 17 anos. Isso aí, 17 anos. Inclusive, o nome dessa primeira rede social era conhecida como Six Degrees, ou Seis Degraus, na tradução direta. Ela permitia que os seus usuários criassem perfis, adicionassem amigos e até mesmo enviar mensagem a outros usuários. Mas acabou não dando muito certo. Ela foi criada em 1997 e foi encerrada as atividades em 2001. Durou aí um pouco mais que quatro anos. Quatro anos, pra redondar. Em 2002, veio a segunda rede social, que foi a Friendster. Eu nunca ouvi falar dessa. Tanto que nem sei quanto tempo ela durou. Em 2003, no ano seguinte, veio a MySpace. Essa eu a conheci, inclusive, mas também não deu muito certo, não. Acabou no esquecimento das pessoas e nem sei se existe ainda. Em 2004, veio o tão famoso que até hoje perdura, Facebook. Essa é a história das redes sociais. Agora, se você perguntar de trocador de mensagens, mensageiros, aí já é outra conversa. Tchau.